Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Titus e não estou sozinho, estou aqui com a Luana, com a Luana, ok, Luna, Luana, sim, é isso, a Luna, Luana, ai, bom, ela ainda é muito envergonhada, ela não participa tanto nas introduções como no vídeo, infelizmente, mas bom, basicamente estamos aqui de volta, mais um Solink e vamos continuar, hoje temos que fazer o quarto ginásio, e vamos tentar derrotar o Team Rocket, vamos tentar fazer essas duas coisas num episódio, ok, vamos tentar, não prometemos nada, porque às vezes a gente vai mesmo muito lento, mas bom, agora, houve treino, antes deste episódio, a gente treinou um pouquinho, preparamos os novos pokémons que temos na equipa, temos um par novo, o qual vocês podem ver, que eu acho que é o do Volpix, sim, esse é o par novo, do Volpix e Gloom, que antes eram Odis, agora já o evolui, então, vamos aqui recapitular um pouco a equipa, por exemplo, eu tenho o Diluffy, nível 28, é um Primeape, evoluiu, o qual já faz ele completamente útil e bom, agora vai ser um monstro, tu? Tem o Pidgeotto, nível 27, não, 26, isso é o seguinte, onde está? Ali está o seguinte nível, 27, ok, então é nível 26, Ai, saltaste o ecrã do nível, como é quase isso, já não te lembro? Ora bem, tens o Pidgeotto, nível 26, depois, quinto para, Guiardos, nível 29 está o meu, a Luana tem o dela, que também está, 29, pronto, estão a par, O meu tem mais vida, mas o dela tem mais velocidade, enquanto que o meu tem mais especial, e mais ataque, e a defesa está igual, ok, dá para ver ali umas certas diferenças, mas pronto, não está mal, Os ataques são praticamente a mesma coisa, eu acho, sim, é a mesma coisa, por isso que acompanham a ver também os ataques, Rose, o que era o Odish, que apanhamos no episódio anterior, está a nível 27, 28, o meu, o teu é o que? O meu está a nível 28, apresenta, tipo, um Vulpix, tu estás tipo aí, assim, a dormir, e de repente, o meu 28, não, falei muito alto, eu falei 28, o meu está 28, Ok, ela tem o Vulpix, o novo, que é o Kyuubi, nível 28, e da taxa, o meu, tem o Absorb, Poison Powder, que é pó venenoso, Stun Spore, que é o pó paralisador, e Sleep Powder, que é o pó adormecedor, ou, tipo, para fazer dormir, pronto. E o meu tem aspas, Raio Confuso, Ataque Rápido e Rugido, ok, pronto, esses são os ataques, ok, pronto, depois, a par dos iniciais, onde eu tenho a Lizardo ao nível 27, E o meu está 28, o teu o que? Eu não sei o nome dele, está ali, Wartlotl, 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 é isso, 28, diz, Wartlotl, Wartlotl, Ai, ok, ela é mesmo ruim para dizer os nãos de Pokémons, mas ok, não vai mal, pelo menos vocês podem se rir com isto. É o ar torto. Ok, no seguinte par, eu tenho a Lily, o Butterfree, nível 29, Eu tenho o meu, que é a Erva, nível 28, o Epping Bell. O Evra, tem o Evra. Erva. Ok, e no último par, eu tenho o Ratatwill, que é o Raticate, nível 28, como podem ver, e com esses ataques, e... E atenta, mando-a, nível 29, Sandslash. Esse não é difícil de ler. Sandslash. Aí, Sandslash. Sandslash. Pronto, é fácil. Nível 20, sabe? Ok, muito bem, essas são as equipes que nós temos agora mesmo, bora lá. Primeira coisa, pera, antes de irmos para o ginásio, houve alguém que nos lembrou, o qual eu peço desculpa não me lembro do nome da pessoa que nos lembra nos comentários. Não sei se foi o Oblivion ou se foi o Doma. Foi um dos dois, porque vocês são os que mais comentam, assim, pelo geral. Mas, vocês lembraram-nos do Eevee, então. Mas, à parte do Eevee, há outro objeto que temos que conseguir, o qual é aqui neste edifício. Vamos entrar aqui. Entra, aí, neste edifício. Ah, nesse. E aqui no primeiro andar, vemos aqui esta senhora idosa, que tem um aspecto completamente diferente de qualquer outro boneco no jogo. E, ela vai nos dar, ah, pera, os pokémons, ah, minha alva até traz dinheiro a casa. Pera, mas, não era ela que nos dava o objeto, para a gente poder passar, ou não? Ai, não, isso é nos jogos mais recentes, ela já não dá o objeto aqui. Eu acho que aqui, simplesmente, temos que comprar uma água. Ok, esquece. Então, vamos por aqui, dá a volta aos edifícios todos, vens por aqui por trás. E vamos encontrar aqui uma entrada, por trás do edifício, aqui, secreta. Vamos poder entrar, e vai ter uma escada, para subir até lá acima. Assim, bem rápido. É, continua? Sim, continua até cá acima. Vai? Isso. Agora dá aí a volta, entramos aqui por esta porta, e aqui, nós vamos encontrar uma pokébola em cima da mesa, o qual é um Eevee. Um Eevee. Vamos conseguir um Eevee. Agora, o nome para um Eevee. Ok, este é um par que vai ficar no PC por agora, porque este par pode ser dois pokémons diferentes, no fim. O qual é muito melhor, é mais interessante. Eu não sei que nome é que eu vou pôr ao Eevee, sinceramente. Ok, já sei o que é que eu vou chamar. Vou chamá-lo de Boi. Vai ser Rapaz, em inglês, porque parece que é o que diz quando grita no jogo. Vai ser Boi. Então pronto. Vai ser Boi. O meu vai ser sem nome. Como assim sem nome? Não vou colocar nome. Chama-lhe Let's Go. Vou colocar Pikachu. Não! Eevee, vem cá Pikachu. Ai meu Deus. Ok. O Boi foi enviado para o PC na caixa 1. Ok, pronto. Aí temos o Eevee, o qual... Eu tenho que marcar aqui o gift do Eevee. Espera aí. É que eu tenho que marcar mesmo. Tu não sabes o que pôr de nome? É, coloca aí sim. Pensei no nome. Não. Eu vou pôr aqui o Eevee. Temos os dois. Basicamente. Pronto. Já temos o par do Eevee marcado na nossa lista. É que tipo, isto não é fácil pessoal. Tipo, nós estamos aqui a gravar a série. Mas eu tenho que estar aqui a apontar os pares todos, os encounters que já fizemos. Olha só. Vou mostrar a lista para toda a gente ver. E estamos aqui. Está tudo aqui. Tudo apontado. Isso. Que é para a gente seguir o desafio, porque senão o desafio perde a graça, né? É o que eu digo. Eu gosto de fazer desafios, mas segui-los à letra. Não estamos aqui a fazer batutices não, porque senão... Ahm... Espera, o que é que ele está a dizer? Ah, ok. Para trocar pokémons com os amigos e não sei o quê. Ok. Então e tu? Marron? Sério? Ok, pronto. Não é marrom, é marrom. Ok. Já que sabes. Bom. Vou embora agora? Sim, agora é para irmos embora. Vai. Podes acelerar para sair daí, que é mais rápido. Eu não sei se há nenhum objeto aqui para o rumo. Não, não é nada. Ok. Pronto. É sair, voltamos. Damos a volta. E agora vamos no shopping. Que eu vou aproveitar aqui no shopping. Vou ir ao andar lá de cima. Vou andar mais alto. Porque se não me engano, neste shopping, a gente consegue uns ataques bem bons. E vamos poder comprar a água que a gente quer. Que é nestas máquinas cá em cima. Tens que subir tudo. As escadas todas. Tens que as cá em cima. Agora vou comprar água. Vou comprar o soda pop. E vou comprar um lemon made. Um de cada. E uma água extra. Porque se não me engano, agora ao falar com este personagem aqui, ela diz que tem sede. Quer algo para beber. Dar-lhe uma bebida. A gente damos água fresca. Ah, ok. Não tenho espaço. Ah, boa. Por que é que eu tenho a mochila tão cheia, meu? Olha, eu tenho um caramelo que eu vou usar. Quem é que eu quero subir de nível? Ah, vamos subir de nível, o inicial mesmo. Pronto. Nível 28. Ah, o que é que eu tenho mais para aqui que eu não quero? Epá. Eu não necessito daquele HM1 ali. Olha, HP up. Para que é que eu quero isto? Mais vida, vai para o inicial. Pronto. Estou a usar objetos porque eu não... Tipo, eu tenho a mochila boalha cheia. Compre alguma coisa a mais, não é? Isto eu não quero. Ah, tens de comprar dois de água fresca e depois um de refresca e um de limonela. Por quê? Porque é necessário. Para que conseguís os três ataques, à troca de bebidas e uma bebida extra para a gente poder aceder a outra cidade. É necessário. Temos que fazer isso. Eu já dei água para ela. Eu compro dois de água ainda? Não, se já destes um para ela, então não. Mas ela deu talga à troca. Deu um MT de 13. Raios gelo. É isso. Continua para um plano? Sim, dá-lhe o soda pop e a limonada também. Ah, não para? Ok, TM 13. É um para cada bebida. E o TM 13, como podem ver, é um ataque muito bom. Temos que poupar isto porque é o raio gelo. É o ataque de gelo mais potente que se vai conseguir. Depois, com o soda pop, conseguimos o TM 48, que é o rock slide, o qual é a avalancha. Qual é o melhor ataque tipo pedra que podes conseguir neste jogo também. E, por último, com a limonada vamos conseguir... É um 10 e tiver mais coisa, então faço. Espera, eu já te ajudo. TM 49, que é o tri-ataque. Qual é o ataque normal mais potente do jogo também, porque pode queimar, congelar ou paralisar o oponente. Prontos, e aí está. Conseguimos os 3 ataques. Se não me engano... Espera, ela ainda quer beber algo mais. Será que ela dá mais ataques se eu usar mais bebidas? Eu vou ter que comprar mais 2, pelo menos. Deixa-me ver se ela continua a dar. Sim, ela continua a dar coisas? Não, ela diz que já não tem sede. Ok, então pronto. Ela fala que tem sede, se dá algo para ela, não tem sede mais. Ok, sobe lá. A ver, o que é que tu tens por aí? Que a gente possa assim... Ok, tens esse semo. Oh, todos tens que guardar no PC. Espera, calma, estás aí muito rápido. E acabou. Calma aí. Olha, uma SPS, usa isso. Por exemplo. Usa. Põe no teu inicial, no War Turtle. Vais-me subir a vida. Vai, dá-lhe tudo. Dá-lhe tudo a ele mesmo. Pronto. Assim asseguras que o teu inicial é mais forte. Pronto. Agora, desce. A ver. Ah, guarda o Ida, Super Bowl. Ok. Abaixo. Epá, é que a verdade... É que tu não tens assim nada... Olha, a pepita, podes vender na loja. Desce um andar e vende, que eu vou vender o meu também. E de resto é ir no PC guardar as coisas. Mas fala com ela já, podes pelo menos ter mais um objeto. Olha, não, não, vai para o lado, vai para o lado. Não, 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 desce. Aqui, para o lado. Venda aí. Aqui vende. Sim, venda pepita aí. Vou fazer o mesmo. Aqui é onde se compra as garrafas de EVs. O qual é o que eu vou fazer uma guia no Espada Escudo. Já fiz uma guia a falar mais ou menos sobre isso. Mas é aqui que se compra nos jogos antigos. Ora, o Nugget, vamos vender por 5 mil. E não sei, se eu quero vender mais alguma coisa. Será que há alguma coisa que eu não queira usar? Que eu possa vender aqui assim... Acho que não. Acho que vou ficar com tudo mesmo. Ok. Agora, já tens as bebidas? Vai, vai, troca com ela agora. Agora já podes. É que eu acho que já compraste bebidas de mãe. Não, não vou querer. Vai, dá-lhe algo de beber. Refresco, vai. Acelera, vai. Carrega-no. Como é que deixas ela fugir? É só falar com ela. Ok. Eu vou descer aqui usando as tuas. E agora compra água? Sim, compra uma água. Tens de ter uma água de sobra. Não tens de... Ok. Mas eu acabei de desvender tudo. Não dei para ela tomar. Mas é que ela deu-te à troca. Objetos. Tira os dois repelentes da mochila. Por exemplo. O que é que eu faço? Sobe, sobe, sobe. 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 Aí. Tira a ara. Tira os dois. Pronto. Já está. Vai falar com ela. Ou não, fala com a máquina e compra a bebida. A água. A água com isso. A sério que aquele boneco está-me a tapar o caminho ali? Eu não acredito. Como é que isso acontece? Ok. Já estamos a demorar demais. Vai. Cede aí. Sim. Vem-te embora. Vem-te embora. Eu vou no PC e vou guardar as coisas. Eu não necessito ter isto tudo em cima de mim. PC de titos. Depositar itens. Ok. O que é que eu quero depositar aqui? Max Potion eu não vou usar. Isto é mais para ti. Porque quando estás na Liga Pokémon. Ou no fim do jogo. Onde você está? No centro Pokémon. Estou a depositar objetos. Olha, o éter. Este também não vou usar. Vem-te depositar. Não, a bicicleta não. Vai ser de Luna. Como é que tu te esqueces de tudo? Ok. HM1. Eu acho que não necessito também. Max Ether também não. Devia ter organizado isto tudo antes da gente começar a gravar. Que isto já está a fazer a gente perder tempo. Quem te levais antes? Eu não lembrei. Eu sabia lá. Você pode cortar essa parte toda? Não. Ora bem. Depois. O que é que eu deixo aqui? As MT? As MT sim. Guardamos. Para não usar de por engano. Porque isto é mais para o fim do jogo que a gente quer. Necessitamos de ter estes movimentos que são muito bons. E não sabemos se vamos a perder pokémons pelo caminho. Então a gente não quer tipo ensinar a perder o pokémon e perdermos tudo. Isto tem que ser mesmo para o fim do jogo. Ok. Eu já estou. A minha mochila está muito mais despejada agora. Só que tenho que tirar a bicicleta para fora. Porque eu deixei a bicicleta sem querer. Aqui. Bicicleta. Ok. Já está. Já estou. Pronto. Estou pronto. Bora para o ginásio. Vamos lá. E tu? Põe os éteres. Podes guardar os éteres. E o elixir. Guarda isso tudo. Vai. Por que volta para o começo? Porque é um jogo antigo. Não está bem pensado. Elixir. Isso. Desce. Já precisaste dos ataques? Sim. Então já está. Pronto. Já está mais despreto. Tens mesmo uma listinha pequena. Pronto. Vai. Sai daí. Vamos para o ginásio. Segue-me. Estou aqui ao lado. No outro lado. Aí. Vai. Segue-me por aqui. Temos que vir... Espera. Onde é que era mesmo? Ah. Aqui por baixo. E aqui. E temos que cortar esta árvore. Quem é que podia cortar? É ele. Ok. Bora. Bom. E entramos por aqui. Onde é que podia cortar? Até chegar ao ginásio. O qual. Eu não sei se este é o ginásio mais largo do jogo. Porque tem até a palavra Jim Jim duas vezes. É um pouco estranho. É ginásio-ginásio. E bom. Cá vamos nós. É de que tipo? Planta. Planta. Este é fácil. Eu vou usar o meu inicial. Não vou ter problemas. E vamos derrotar os treinadores todos. Eu uso o que? Deixa eu ler. Tu dizes o Kyuubi. Tens outro fogo. O Voopix. Não? Sim. E tens a Amora também. A Amora é voador. Não. Usa o Kyuubi. Porque a Amora não tem exatamente um ataque voador. Tenta usar os dois um pouco então. Olha. Equilibra aí. Eu vou usar o meu inicial só. É o único que eu quero usar. Então bora lá. Vamos a queimar tudo. Sim. Uau. Aguentou. Como é que é possível? Um Bellsprout aguenta. Ok. Eu não vou questionar muito. Mas ok. Estou a ser paralisado. Já me estou a fazer dano. O que é isto? O que é isto? Porquê que? Tu já estás no segundo e tudo. E matas de um golpe. Eu não estou a conseguir. Eu estou aqui preso já. Qual é a primeira vez que me tenho de um golpe? What? Eu estou aqui a ter que ver. O meu Pokémon receber dano todos os turnos e a não atacar. Finalmente. Ah. Outra vez. Eu não acredito. Eu não acredito, meu. Tipo, eu vou curar a minha paralisação ali. E a ver. Pronto. Ah, sim, sim. Hum, quatro pontos. Como é que essa luta foi tão chata logo a primeira? Tipo, é suposto que eu deveria não ter problemas neste ginásio. Estou usando fogo. 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 Tens a vista que eu vi? O que é isso? Estou a usar um de fogo. 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 Não acredito, meu. Fogo. Fogo. Como é que isto está a acontecer? Não, não quero por cá. Ok, tenho que acordar. Hoje. Epá, eu estou a ver que este ginásio está a ser chato no sentido de tipo, paralisam, põem-te a dormir. Ok, bora, vai. E a sério, esta cena do jogo travar continua a ser um problema, mas tipo, eu já tentei procurar a solução mesmo, ainda hoje, e a Luana está aqui de prova, testigo, de que dá igual, o programa que eu baixo, dá igual como eu faça, ele simplesmente trava. Não tem como. E tu na câmera parece que estás tipo assim, toda encolhida para baixo, e depois estás com uma cara de concentração, não fazes, assim, nada, tipo, estás assim, só um jogar. Eu estou concentrado, assim. Mas fala, estamos aqui os dois a tentar derrotar isto. Estás a abandonar aqui sozinho neste desafio. Mas o pessoal ainda nem descobre que tu és brasileira, ainda me perguntam se tu és brasileira, porque tipo, raramente te ouvem falar. Tu nem falas. Eu não sei, como é que tu consegues estar sentado assim? Parece que se vais partir as costas. Não! Ok, pera, eu estou envenenado. Eu estou envenenado. Está melhorzinho. Está um pouquinho melhor, sim, pelo menos já não dói ver. Tipo, com as costas todas curvadas, assim, para baixo. Tipo, eu nunca entendi, eu não sei se há mais pessoal por aí que se sentava, por exemplo, assim, nas aulas. Eu conhecia muita gente que se sentava nas aulas, assim. Começavam, tipo, com o rabo mais para a frente, e literalmente, a cadeira é assim, e eles tinham as costas assim. Eu também sentava assim. Tipo, estavam quase a apoiar mais as costas na cadeira do que as pernas. Tipo, não entendo. Como é que uma pessoa consegue estar sentada assim? Eu, se me sentasse assim, de certeza que já estava paralítica a esta altura, porque eu sento-me à direita e tenho dois de costas, então imagina. Ah, sim, eles já estão a começar a chegar a altura do jogo em que se começam a curar também. Tipo, vai começar a ficar um pouco complicado. E olha que este Sinaz é suposto ser dos mais fáceis, mas o seguinte onde a gente vai é suposto ser dos mais difíceis. se não for o mais difícil, porque é veneno. Sim. Eles vão adorar envenenar. Também envenenando o tempo todo aqui já. Já estou acostumado. Sim. Também é verdade. Mas é que, por exemplo, o tipo de veneno só é fraco contra psíquico neste jogo. E nós não temos isso. O que é que aconteceu? O que é que será que aconteceu com o teu ladro? Não sei não. Faz tantos episódios. Conta lá aí o que aconteceu. Já faz tantos episódios que eu nem sei. Ah, não, mas tipo psíquico, por exemplo, eu ainda me posso safar um pouco que eu tenho o Butterfree com confusão. Mas nós sabemos que o Butterfree não é nada do outro mundo. Eu vou ter que o treinar muito para o seguinte, o Ginaz. O que eu sempre achei engraçado é que a líder do Ginaz está ali assim no meio, mas tem três treinadores à volta dela. É tipo, parece que tem guarda-costas. A líder do Ginaz é de cabelo preto. Aham. As outras já é tudo treinadoras. E está tudo ali assim. Mas tem que lutar com a luz? É opcional, mas eu vou lutar para subir de nível. Eu estou lupando para subir. Tipo, eu prefiro lutar. Porque é para assim ganhar. Olha, já estou nível 30. Boa. Não sei onde é, mas vou lhe curar. Agora já sabem, mais seis níveis. Ai, que horror. Por que tem que ter esse filho? Seis níveis e temos aqui o personagem principal desta série toda. O que? Ah, pois é. Não estou de ter nada. Mais seis níveis no meu inicial e temos aqui o personagem principal. Quer dizer? Claro. É claro. É claro. Já está nível 30. Bora. Eu acho que vou ter que sair também para curar quando derrotar esta. Eu não tenho a ser bem curado. Eu estou a achar um pouco impressionante que tu consigas estar à minha frente. No progresso do Ginaz. Mas gosto disso. Gosto. Para o feito, estejas toda à minha frente. É, que estou sendo que ficamos tirando, não é? É. Isso mesmo. Ora bem, Lizardan. Cortar. Vamos embora. Vou voltar para curar. Espera, estou envenenado. Antídoto. Ok. Oh, meu Deus. Isso foi por muito pouco. Não, não foi assim por tão pouco. Ainda tinha mais de metade da vida. Mas pronto. Tipo, se eu não me tivesse dado conta, se calhar chegava ao centro do Pokémon e ia tipo perdemos os iniciais. Yeeey. Ia ser muito bom. Não, não ia ser. Ia ser horrível. Ia ser demais. Ia ser tão bom. Sim, íamos deitar foguetes na rua depois. Sim. Ia ser isso. Ia ser ir para a rua sem máscara porque tipo, depois de perder o inicial, o que é que importa está a vida, não é? Que dramático. Não, isso é muito extremo. Por certo, não façam isso. Não saiam para a rua sem máscara, por favor. Tipo, estamos numa situação mesmo má. Fiquem em casa. Vejam séries. Vejam aqui os vídeos do canal. Por que não? Se estão subscritos. E joguem Pokémon. Joguem Dragon Ball. Joguem o que quiserem. Há muita coisa para fazer em casa. Pode-se entreter. Dá para estudar até pela net. Estudas o que tu gostas. E com o que tu quiseres e ao teu ritmo. É do melhor. Quem é que não quer ficar em casa? Ok, nível 31. Bora. Oh, não. Ok, acordei até bem rápido. Boa. Ok, tu já estás a lutar com a loira. Ah, mas ainda te falta a outra? Não. Não, espera, espera por mim. Espera por mim. Espera por mim. Estou já quase. Vou já acabar com esta e fazermos essa luta. Por que é que tens de vir a fazer? Vai que eu também. Ah, mas eu já estou. Olha, já estou. Calma. Como é que eu demoro? Como é que eu estou? Não, é porque isto não é para acelerar. Isto é a luta de ginásio. É importante. É para mostrar ao pessoal. Eu tenho emoção. Calma. Calma. Ok. Vamos lá. Luta de ginásio. A ver. O nome é Erica, líder do ginásio de Celadon. Vou-te mostrar a arte do arranjo de flores. Os meus pokémons são do tipo planta. Pokémon. E peço desculpa. Não tinha ideia de que desejavas desafiar-me. Muito bem. Então eu não vou perder. Victree. 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 Essa não está no Let's Go. Todos os personagens estão neste jogo que estão no Let's Go. A sério? Já te tinha explicado? Não sei. O Let's Go é igual. É a mesma coisa. Ah, lembras dela. Ok, pronto. Gostaste do estilo dela, não é? Ok. Vamos ver aqui. Vou usar o Ember. Obviamente. Tipo, não tenho outra opção. E parece que a Luna está a fazer a mesma coisa que eu. Oh, ah, tu queimaste-o. Boa. Eu queimei ele todinho. Ora vamos ver. Ui, um critico quase matou. Tangela. Não. Ele acertou-me. Porque é que ele está com chato. Ah, que ele tem que atacar várias vezes. É. Ficas parado e não podes fazer nada. Olha o Tangela como era nos jogos antigos. Que horror. É que é igual como ele está agora. Não, é que agora ele está diferente. Parece que não tem tanta planta assim à volta. Ele aqui quase parece tão grande como a evolução dele. Só lhe faltam os braços. Não. Tipo, é mesmo estranho o aspecto deles nos jogos antigos. Mas eu lembro de ver isto e veves porque é que parecia tipo uma pessoa com muito cabelo. É que aqui o cabelo está ainda mais fino e muito mais. Sim. Então o cabelo, as ramas ou a ponta. Ou que é aquela porcaria. Eu não sei o que é aquilo. Então eu olhava para isto e eu dizia. Mas aquilo é uma pessoa tipo dentro de uma boa de cabelo. Achava engraçado quando era criança. Era muito engraçado. Não vale o cabelo. E aí? Estou dormindo. Estás a dormir, tem cuidado. Ok. Derrotamos o segundo. Nível 32. Sim. Uh, então 31. Ok. Vai o plume. Vamos a chegar no último. Ai, esse Dança Petal é forte. Ah, ok. Muito é que não fez muito. Não, muito é que eu tive. Eu disse. Bora. Podemos queimar também? Seria bom? Não, não queimamos. Mega Drain. Ok. Ganhaste? Uau. Que emoção por ganhar. Eu ganhei. Ela reconheceu a sua derrota. Ela reconhece a sua derrota. Ainda bem, porque eu ganhei. Eu acho que vou ganhar também já. Olha, o meu nem sequer fez ataques chatos, nem nada. Tipo... Tira-me aquele pouquinho. E agora já era. Vai, ganho também. Ah, é sério. Viveu com um e ainda se cura. Ai, não. É mesmo só para chatear. Não acredito. Eu não acredito. Dança Petal. Aí está. Isto era, tipo, das melhores animações que havia no jogo. Na altura. Sim. Tipo, só por fazer umas folhas assim pelo acrano todo a cair. Então já dizias. Oh, o que é que está a fazer? Pronto, já era emocionante. Já era aquele... Oh, o que é isso? Foi bem legal. E aí está. Também ganhei. Pronto. Quarta medalha. Marcado no bolso. Você quase perdeu. Já se morreu. Não. Olha a sua vida. Medalha. Aí está. Arco-íris. Ok. Pokémon as albedecem até o nível 50 e podemos usar o movimento de força. Mega Gotar. O que quer dizer? Mega Drain. Mega Gotar. Como assim? Não é descrito. Mega Gotar. Sim, é um ataque tipo planta que tira a vida ao oponente e cura a tua. Tipo, absorves a vida. E não é mau. Tipo, eu diria que é dos melhores que se consegue neste jogo também. Então é tipo, tem que se guardar. Pode ser útil para um tipo planta no fim do jogo. E... Ai, porque eu entrei aqui cá. Ok, pera. Cortar. Ok, vou curar. Ok, vou curar também. Aff, não posso ir por aqui. Não posso. A sério? A sério? O que se passa é que eu não consigo controlar o meu dinéco hoje? Primeiro. Aí está. Pronto, já curei. E já saí. Desgaste primeiro, mas eu já me despejei mais rápido. Mas eu estou no PC. É verdade. Eu tenho que ir no PC deixar o ataque também. Esqueci disso. O que é que eu estou fazendo? Depositar. Tem M21. Sabe o que mais eu estava a pensar? Ai não, nós necessitamos da bicicleta para passar na outra ruta. É obrigatória. Sim. Por quê? Porque tem uma ruta que é de bicicleta, só. Eu não acredito nisso. E bom, agora. Vem por aqui. Por aqui? Onde? Aqui? Sim, por aqui. Porque vamos entrar aqui no que é o Casino. O qual é uma coisa que removeram, eventualmente, com o tempo, dos jogos de Pokémon, por causa de crianças e tudo mais. Mas isto é um Casino, tu poderias literalmente jogar aqui nas máquinas do Casino para conseguir pontos. Vinhas que comprar o objeto aqui, eu acho. Eu não tenho um Coin Case. Ah, eu acho que é no edificio ao lado, ou uma coisa que se consegue. E depois pode jogar nas máquinas mesmo. Mas bom, nós não vamos a fazer isso. Temos aqui a ver um personagem suspeitosamente vestido de preto. Suspeitosamente suspeito. E está a guardar o póster. Vai-te embora, ou... E começa uma luta. Ele falou, oi? Ou? Sim. Não, ele falou, larga-te daqui e começou a lutar. Ah, pois eu traduzi do meu inglês. Prontos, ok. Ele sabe em falar. Eu sei, eu sei. Por isso que estou a dizer. Eu só traduzi do meu inglês. Eu traduzi do meu espanhol. Prontos, é isso. Ora bem. Eu não traduzi, eu falei igual. Raticate nível 20. Não devia de ser um problema. Uau. Já está, já era. Um zubá. Ok, eu acho que vou trocar de Pokémon. Porque o meu chave não está a ficar muito forte. E eu tenho que treinar os outros também. E neste caso... Neste caso, Team Rocket, eles às vezes podem ter tipos de veneno. Então eu vou pôr a Lily à frente. Vamos usar a Lily um pouquinho. E agora o que temos que fazer? É basicamente... Carregar aqui no póster. E diz que tem um botão atrás do póster. Vamos carregar. E depois temos aqui uma escada. Que antes não tinha. É uma entrada secreta. E agora? É para o lado. Aí. Antes não tinha? Não sei. Não vi aqui. Pois é. E isto é a base secreta do Team Rocket. Eu nem curei meus Pokémon. Agora. Tu não curaste os Pokémon no centro de Pokémon? Sim. Acabei de juntar a correr. Tem o Team Rocket aqui. Vamos lá. Vamos acabar com o Team Rocket aqui num instante. Tem várias lutas. E vários objetos. Por todo lado. Guarda oída. Por isso já sabes. Tenta. Apanhar tudo. Guarda oída. Ou escape rope. Melhor dito. E... Ok. Isto aqui eu acho que aquilo é para a saída. Por isso aquilo não vale a pena lutar ainda. Vai. Eu vou esperar por ti. Que é para tu não te partias aqui dentro. Porque tu com certeza é que te perdes. Eu me perco. Eu não sei quem é que diria isso e ia-se rir a seguir. Mas ok. Estou querendo dizer que não me pegue. Não. Eu vou usar o Ratatouille. Eu acho. Você é luta com isso aqui? Não. Não. É isso não. Porque é isso que lutamos ao sair daqui. Por isso. Desce na escada. Ok. Agora. Aqui um Team Rocket. Lutamos. Olha só. Zubat. Use o Confusão e já era. Cinco. Koffing. Já era. Grimer. É tudo veneno. Uau. Esta é a minha luta. Interrote tudo com Confusão. Mas também tem Raid Confusão. Ok. É um Raid Decade. Não. Isso é um Raid Confusão. É tipo. É para deixar o oponente confuso só. O meu é um ataque psíquico. Ora bem. Antes de a gente se meter neste labirinto aqui. Que isso é um labirinto. Tu vais descer nestas escadas. Olha. Estás a ver? Quando acabas a luta vês aqui. E depois a explorar aqui a estandar. Tem aqui outro Team Rocket. Olha só. Uma Shop. Bora. Confusão. Já era. Fácil. Ok. A Lily até que está a ficar bem forte agora. Nível 30 já é bem bom. Eu vou curar. Eu não quero arriscar. Temos aqui um Objeto. TM10. Isto é o que? Double Edge. Uh. Ok. Isto é muito forte. Vamos guardar. Vamos deixar. Vamos deixar. Para baixo. Para baixo. Diretamente. Para baixo da escada. Luta com esse e depois apanha o Objeto que está aqui em baixo. Aqui eu vou ver como é que é este Puzzle. Porque eu já não me lembro. Então vou-me aventurar. Ok. O primeiro é aqui. E depois volta. Ok. Este Puzzle que tinha nos jogos antigos é tipo. Isto é bué da lente. O boneco a mexer-se de tipo a velocidade normal. Olha lá. Tens que esperar. Eu lembro-me que levava aqui horas a tentar descobrir como é que era isto. Porquê? Porque era uma criança. Tipo. Tinha o quê? 6 anos a jogar isto. 5. Então eu não sabia. Então por exemplo. Eu cometi arroz como este aqui. Agora. Voltava para trás. Então voltamos do início. Era boi da chato. Deixa aí nesse. Para baixo. Aí direto. E depois sem tocar-nos nas flechas. Vês por aqui. Apanhas esse objeto que é um caramelo raro. Para subir um nível. Ok. Depois vem aqui para cima. Vem nas setas para cima. Acelera. Senão levamos aqui uma eternidade. Não é para as horas para mexer-se aí. Aí estás bem. É só para as horas quando estives a girar. Mete-te aqui no meio. Aqui. Depois. Este aqui. Vamos para baixo por aqui. Acabéns. Para baixo do todo. Até aqui. O penúltimo. Esse não é o penúltimo. Ok. Já está. Pronto. E agora aqui o Team Rocket. Já está. Fácil. Porque é tipo. Os puzzles em si. Não tem complicação nenhuma agora. Não é. Já não é complicação nenhuma. Mas pronto. Para uma criança. Na altura. Era um pouquinho de lixado. Tipo. Eu não sabia nada do jogo. O gajo está confuso. Mas eu não sei se deve trocar. Eu não vejo se o petrofrio é tipo veneno. Não. É bicho voador. Ok. Então até que não estamos mal. Desce por aqui. Espera. O que? Ah. Sim. Ainda podes descer por aí. Sim. E podes continuar a explorar. Ok. Eu adormeci. Ok. Olá. Aí. Finalmente. Uau. Eu demorei mais que o que eu pensava. O que ia demorar. Ok. Vamos aqui para cima. Temos que derrotar este Team Rocket. Porque ele a seguir vai nos dar uma chave. Que é para a gente poder usar o elevador. Tipo. Tudo o que for Team Rocket. Estou luta. É sempre bom. É a experiência. Sim. E eles estão no nível muito mais abaixo que o nosso já. Tipo. Eles estão por volta do nível 20. 20. Sim. Então. Para nós isto até que não é assim já grande desafio. TM2 é o que? Razor Wind. Ele me deu alguma coisa? Hum. Ele dá um. Não. Depois o objeto aparece ao lado. Ao lado? É. Eu acho que o objeto aparece ao lado. Ou uma coisa assim. Ah. Fala com ele outra vez. É isso. E depois aparece o objeto. Pronto. E temos a chave. E depois aqui em baixo numa mesa temos um objeto. Que aumenta a vida. Vou usá-lo. Agora sub-liz não? Vou usar no meu inicial. Onde é que ele está? Vou usar lá. Pronto. Qual que é? Esse? Ah sim. É esse. Pode usar o caramel raro também. Para subir o nível. Eu vou usar também. E vou usar no meu inicial. Por quê? Porque eu quero um Charizard. Não sei se. O Slash. Eu quero aprender o Slash. Mas. Não me serve. Por isso não. Assim. Não. Não. Eu quero o Slash. Eu vou substituir o Mega Punch. Porque o Mega Punch apesar de ser muito potente. Ele pode falhar. E o Slash não falha. E. Pode dar crítico. E neste jogo. Críticos. Críticos é do melhor. Por isso. Vamos pôr o Slash. Que é uma melhora. Ok. Vamos voltar para cima. Aqui agora? Eu acho. Sim. É para voltar para cima. Sim. E depois. Aí. Eu acho. Sim. E agora temos que fazer esse puzzle. Espera aí. Espera. Espera. Porque eu não me lembro. Eu acho que é o de baixo. É o de baixo. Acho que ir para o de baixo. E acelerar. Ora. Agora. Vamos a voltar. Tinha por aqui. Sete caras e nada. Apanhamos este objeto. Que é um nugget. Mais dinheiro. Depois podemos fazer isto aqui mesmo. Outro objeto aqui. Pedra lunar. Por aqui. Parares aí. Voltas para trás. Tem 07. Isso é o que. Horn Drill. Isto é um ataque que mata de um golpe. Pode ser útil. E agora. Volta para trás. Aqui para cima. Eu acho. Espera. Eu acho que só podemos ir diretamente aqui. Eu acho que podemos ir diretamente por aqui. Mas aqui. E. Por aqui. O de baixo. Depois por aqui. E por aqui. Eu acho que estou a ir bem. E aqui. Mais para baixo. É. E aqui para baixo. E no primeiro. E aí é no primeiro. Vai para baixo. Ai. Aqui para baixo. Sim. No primeiro. Pronto. Agora para baixo. Aí está. Ai não. Eu voltei ao princípio sem querer. O acelerador. Não. Carreguei mesmo. Tipo. Para baixo. Sem querer. Para baixo. Para cima. Mesmo. Como é que era mesmo? O primeiro. É isso. Como é que você fez isso? Foi com o acelerador. Agora foi com o acelerador. Acho que no outro também foi. Já não vamos. Não sei o que estou a dizer. Bom. Parece que eu gosto de estar a fazer isto. Ok. Não vou acelerar. Pronto. Já cheguei. Meu. Deus. Deus. Ok. Jogo. Tipo. Se puderes não travar. Seria muito bom. Iberpulação. Ok. Vou ter que trocar de Pokémon. Já não tenho confusões. Então. Diluvi. Bora. Mostra a potência. Este Prime Map é um monstro agora. Tipo. Pessoal. Não substituem um Prime Map nos jogos antigos. É muito bom. Só dos 9 jogos. Dos antigos. Ah. Tipo. Dos 9 jogos não é mau. Mas já não é assim nada do outro mundo. Tipo. Dá para derrotar. Aí. Eu já não tenho confusões. Ok. Isto não é muito bom para mim não. Agora eu acho que eu tenho que sair aqui. Não é? Não tem uma... Pera. É por aí sim eu acho. Eu tenho que ver. Porque eu já não me lembro. Eu acho que sim. Este é o elevador. E agora? Então. Olha ali o painel. Não vês o painel na parede? Por onde eu quero ir? Agora tens que selecionar. Acho que é o andar 4. Que é o andar secreto. Onde está o chefe. O qual é bem forte. Por isso espera aí. Tens dois guardas. Ok. Espera. Eu tenho que me curar. Porque eu tenho pokémons aqui já com menos vida que o normal. Não tem nenhuma cena para recuperar o ataque. Não. Bom a Lily está inutilizada agora. Por isso vamos usar o Drake. Vou colgar a dos à frente. Olha. Bora lá. Ferro. Ferro? Ah sim. Isso é para aumentar a defesa. É? É. Isso é para aumentar a defesa. Eu vou usar. Dozem qual? No meu inicial. Eu vou. É onde eu gosto de usar sempre tudo. Porque o inicial é tipo. Tu queres proteger o teu inicial. Tu não queres perdê-lo. Então se tens a oportunidade de aumentar coisas nele. Aumente. É só isso. O inicial é muito especial. Ah. É irrimal. Bom. Vou lutar com o guarda. É um inicial muito especial. E vou usar o quê? Vou usar. Bite. É igual ao que eu uso. Este gajo vai destruir tudo. É um garage. Um Arbok. Ah. O Arbok até que tem por um espete. Neste jogo. Nada mal. Ok. Esse é um guarda. E tu? Sentro. Toma. Watergun. Uh. O meu garage é a nível 30. Eee. Porquê jogo? Porquê? Porquê que travas assim? Opa. Quando jogo trava desse jeito. É boa da chata. Watergun. E já era. Pronto. Já derrotei os dois primeiros guardas. A porta abriu. E agora. Ali está o Giovanni. O chefe. Da máfia. O qual. É bem forte. Uh. Eu acho. Eu não sei se começo com o Drake. E tento usar ataques de água com o Drake. Ou se vou com o Rose. Porque eu acho que ele usa principalmente tipos terra e pedra. Eu acho que vou com o Rose. Mas o que é que o Rose tem de ataque? Pera. Assim. Absorbe. Ok. Tem só o absorbe. Mas. Talvez. Talvez consiga fazer algo. Uh. Isto é bom. Espera. O que? O que é meu inimigo? Ah. O arbox. Sim. Bom. Vamos lá. Giovanni. Aqui não há acelerões. Isto é quase um líder de ginásio. Por isso. Eu quero disso lá. Ok. Agora. Normalmente lia isto com a voz de máfia. Tipo. E aí está ele. Mafioso completo. Tu não me aceleres. Eu disse para não acelerares. Eu não acelerei eu não é lá. Estás a acelera assim que eu vi antes. Não viste nada. Ok. Temos um Onix. Nós aqui. Esse ataque não faz dano nele. Fez ele um ataque? Sim. Porque é crítico. Mas é tipo. Usa o escavar. Ele é tipo pedra. Terra é forte. Vou usar o absorver. Porque de certeza que vai fazer bastante. Oh. De um golpe. Muito bom. É sim mesmo Rose. Bora lá. Mostra lá este gajo quem há comandante. E um Rhyhorn. Ok. Isso é um pouquinho assustador. Mas bora. Consegues um golpe também? E... Oh. Quase. Boa. Isso é muito bom. Ok. Horn Attack. E isso talvez doa um pouco. Não. O Kanga. O Kanga Scan. Olha só o aspecto do Kanga Scan. Oh. Tadinho. Tem a cabeça gigante. Comparado com o corpo. Estou feio. Yeah. Está melhor agora. Olha que está. É ver o Kanga Scan. O qual. Eu para o Kanga Scan vou usar o Gyarados. Necessitamos de potência. Eu também uso. Ah mas. O que é que tem? Usa. Não. Usa o Gyarados só porque é potência pura. E o Kanga Scan tem. Aguenta bastante. Ele é forte. Ouve. Tu tem que cuidar. Ele fez-te aquele dano todo num ataque? Eu acho que não. Não foi todo. Mas foi ela. Ai fúria. Pera aí Lu. Ai meu Deus. Ok. É que esse ataque vai fazendo mais dano. E também dependendo de como tu o ataques a ele. Com ataques físicos. Ele faz mais dano também. Eu acho. É uma coisa assim. Isso é um pouco perigoso. Obrigada. Sim. Estou a ver o que ele usou agora. Ele usou agora no meu. A fazer Dragon Rage. A ver se isto já tira a vida que ele tem. E já. Oh quase. Ai a fúria está a aumentar e aumentou o ataque. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh wow. O Gyarados aguenta bué. Wow. Ok. Ele se transformou em uma. Em uma que? Sei lá. Em um objeto. Ah sim. Ele vai-se embora. E deixa o objeto. Que é os óculos. Para a gente poder ver o fantasma lá da torre. Para a gente poder passar. Pronto. Ou seja. Agora os fantasmas lá da torre. Já não são fantasmas. Vão ser todos gásteles. O qual vamos poder capturar. Espera. Para estar aí né. Aqui. Sim. Eu acho que temos. Espera. A gente foi no 4 né. Aham. Vou colocar no. O 2 era onde a gente estava. Eu acho. Então é no. O 2. É. E agora tem os últimos. Não acredito. Eu não me perdi. Eu sempre estou. Sabes. Eu não estou sempre perdido. Sim. E tu sabes mesmo. Onde estás. Claro que sei. Sabes. Aqui no primeiro andar. No primeiro andar. Não é uma primeira andar. Não. Está escrito o primeiro. Baixo. Mas está escrito o primeiro. Mas é subterrâneo. Não é um andar. Não está escrito subterrâneo. Não está escrito subterrâneo. Não está escrito subterrâneo. Ai meu Deus. O que é um B1? É porque é baixo. Ai não. 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 Eu ataquei com a Rose. Um tipo psíquico. Por favor. Não me ataques. Não me ataques. Não me ataques. Não me ataques. Ai. Eu atacou o membro com confusão. Ai. Isso vai doer. Ai. A saída estava igual. Bom. Já está. Já derrotei todos. Vamos embora daqui. É. Até que conseguimos fazer tudo. Tudo proposto hoje. Você já acabou? Sim. Já saí. Já vou no centro Pokémon. Eu não acredito. Ah pois é. Ah pois é. Eu já vou no primeiro que tu. Acabaste? Eu já consigo. Eu sei que isto é um pouco tipo no meio do vídeo estar a fazer isto. É um pouco o quê? Um pouco estranho. Não é normal. Mas eu fiz. Pronto. Pelo menos estamos mais centrados. Porque eu parecia que estava a começar a ficar eu agora fora da câmera. Ora bem. Eu já coloquei a minha equipa. Estou bem. Estou até bom. Acho que agora vou guardar objetos. A ver. Titos PC. Não. Vamos até à torre. Só terminar lá a missão. E vamos depositar. Eu vou depositar. Depositamos primeiro a chave que a gente conseguiu. Porque já não vamos usar para nada. Era só da base. Chave. 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 Ali. Para cima. Para cima. Para cima. É isso. E depois eu quero depositar os ataques. Os ataques. Porque não vou usar. Os ataques. A ver. Tem dois. A pepita eu vou vender. Sim. A pepita é para vender. Acho que vou depositar a pedra também. A pedra da lua. Eu vou usar por agora. A pedra da lua. A pedra da lua. A pedra da lua. Pode ser. E... E... A propósito. A self-scope. Ok. Já está tudo. Ah, esses são os óculos. Necessitamos. Ok. Está bom. Eu acho que está tudo. Ok. Agora. Hum... Vamos até à torre. É? Sim. Vamos até à torre. A qual... Espera. Espera. Não importa. Vai. Sai. Dez. Dez. É aqui por este edifício. Por aqui? Para baixo? Pelo edifício. Ao lado. Ao lado. Ao lado. Tu não viste onde eu estava? Não. Era para ver. Eu estava a te mostrar. E agora? Aqui. Ah, entra por aí. Eu não estava a importar. Não é que eu sabia. Ai. Ok. Entra por aqui. Fala com o guarda. Que ele vai dizer que tem sede. E pergunta se pode ficar com a bebida. Aí ele bebe. E vai nos deixar passar. Pronto. Agora. Esta cidade. Isto é a cidade da 6ª medalha. Nós não queremos fazer isto nada. Aqui. Tem outra missão de Team Rocket. Tudo. Mas isto é para mais à frente. Nós estamos a usar isto para poder passar mais rápido para o outro lado. Então vens por aqui por cima. Para baixo. E entras aqui. Ai pera pera pera. Tem um ataque psíquico aqui eu acho. Desce. Pode ser útil para o seguinte sinásio. Acho que é esta casa. Memo. Se não me engano. Este gajo dá-nos o psíquico. É TM29. E é mesmo. É o psíquico. É o ataque mais forte de psíquico no jogo. Já é bom porque já o temos. Pronto. Se for necessário. E agora? Voltamos. Temos. Agora voltamos por aqui. E entramos por aqui de lado. Também. E agora? E saímos. E vamos andar àquela outra ruta. que vai ater à cidade dos fantasmas. Pronto. Se a gente pode passar aqui. Já lutamos com todos? É. Por isso não há problema. Pronto. Agora na torre. Eu não sei. Tipo. Eu consideraria que agora. Como já são pokémons. O primeiro que a gente encontra. A gente poderia apanhar na torre. Eu diria. Você acha? Sim. Porque antes não era um pokémons. Era um fantasma. Mas não tem como capturar. Não tem como fazer nada. Então agora a gente entra. E os primeiros que a gente encontrar. Apanhamos. Agora o problema é que esta torre. É como outros sítios. Só tem um pokémon mesmo. É Gast. Já está. Não há mais pokémon fantasma. Nesta geração. Então. Então. Vamos apanhar um par de Gastles. Pronto. Sim. Agora o que eu diria. É que em algum momento. Se calhar. O que a gente podia fazer. Para equilibrar um pouco as coisas. Era intercalar pares. Que são iguais. Por exemplo. Os Ivies. Sim. Os Ivies. Se calhar. Como vão ter evoluções diferentes. Já é um par bom de por si. Funciona. Mas por exemplo. Podíamos intercalar. Os fantasmas. Com os Gyarados. Ou até com os Lapras. Que vamos receber Lapras. Também. Sim. Podíamos tipo. Intercalar. Fazer Gyarados para um. Fantasma para o outro. Entendes? Sim. Podíamos intercalar os pares. Eu não sei o que é que vocês acham. Mas digam nos comentários. Se virem isso. E a gente. Vamos pensar nessa ideia. Talvez. Que é para fazer as cenas um pouquinho mais. Como é que você faz a usar? É automático. Não tens que usar. É? Tipo. Sim. Só teve na mochila que já está. Não tem problema. Ok. Espera. Eu nem vi se eu tinha Pokébolas. Tenho. Tenho Pokébolas. Eu tenho três. Eu tenho seis. E uma Superbola. Por isso também. Ok. Bora lá. Vamos até lá acima. Já sabes. Usa. Tipo Psíquico. E olha. Aí está. Encontrei o Ghastly. E tu também. Encontrei o Ghastly. Nível 21 e nível 18. O que é que eu faço? Só tem Ghastly. Sim. Só tem Ghastly. É apanhar. Pronto. É basicamente isso. Eu vou pô-lo para dormir. Se eu conseguir. Consegui. E eu acho que o Absorb não vai matá-lo. É. O Absorb faz muito pouco. Vamos para lá usar um pouquinho de Absorb. Eu não sei o que eu faço. Tirei um pouquinho de vida. Tu. Põe lá a lutar. A ver o que é que tens. Ok. Com esse não. Troca. Tens de trocar. Usa o mais fraquinho que tenhas. Não sei. Espera. Amora. 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 A camara tem de ataques. Tem. Ai. Está tudo lá. É que se tens ataques normais não funcionam. Sim. É por isso. Ok. Vou lançar uma Pokébola a ver. Ficou. Tem tornado. Ataca-arei. Ataca-rapido. Não funciona nada. Ok. Usa o Erva. O Erva. Pode funcionar. O que é que ele tem mesmo? Não faz ataques. O Leticsepa funciona. Ok. Sim. Troca. Mas tipo. Experimenta lançar uma Pokébola. Talvez até fique. Quem sabe. É que só tem três. Não tens Superbolas? Não tem isso. Então. Deixa lá. Olha aí. Superbola 11. Não é 11. São três. Não acredito. Ela está para aqui a chorar. E olha só. Pode apanhar lá a primeira. Já peguei. Ok. Apanha o Ghastly. O que é que eu vou chamar este Ghastly? É pá. Eu não faço ideia. Um Gengar. Eu adoro o Gengar. É dos meus favoritos. Mas eu não sei que nome é que eu ponho um Gengar. Tipo. É claro que ela vai pôr a fantasma. A fantasminha. Não cabe. Põe em espanhol fantasia. Não. Como é que é isso? Fantasmita. Não sei. Não. Põe-lhe Fantina. É o nome de uma líder de ginásio de fantasma. Por exemplo Eu vou pensar e vou pôr Morty O líder de ginásio fantasma Da segunda geração O dela é o da quarta Prontos, são nomes bons Morty Já tá Serve, né? Sim, vem para o meu piso Ok, vamos lá Vamos a subir a torre Para acabar isto Temos uma missão que fazer aqui Claro, eu disse-te Temos que ir lá para cima Lá é o meu piso mais alto Ah, não consigo Ai, tenho uma treinadora aqui que eu não letei Ok Um Hunter A Lily, vem cá Necessito Do teu confusão Aí está Espera, Rose quer aprender ácido Sim, por favor Eu preferi só paralisar Eu não gosto de paralisar inimigos Paralisar parece um pouco inútil Ah, eu estou a cadeira Espera Uau, que estranho Como é que a cadeira faz esse barulho? Porque eu estou a mexer as pernas Não sei o que é Eu começo a ficar inquieto Eu já percebi Já me dei conta disso Eu não sei o que é Começo a mexer as pernas Até quando estou em direto Acho que é de estar muito tempo sentado Começo a ficar inquieto Ora bem Eu já estou cá em cima Já curei meus Pokémon Sim, eu também fiz isso É sempre bom Eu fiz sem querer Ok, eu vou trocar a Rose eu acho Ai Jesus Eu vou deixar Não, eu vou deixar Ok Eita, tem 102 de vida Ah pois Estou mandando o Atav ficar bem forte Pronto, já cheguei aqui no sítio Agora a luta especial A qual é um fantasma Que graças aos óculos Vamos descobrir que este fantasma Na realidade é Uou É um Marowak Como é que isso é possível? É porque é um Marowak que morreu Sim, estes jogos eram bem Estes jogos eram muito mais sinistros Do que hoje em dia É literalmente o espírito De um Pokémon que morreu Tipo What? É uma loucura E vamos usar o Absorb Fiquei rosa, chão Porque ele é tipo Terra E isto é boa experiência Eu não vou fugir da luta Não O qual O quê? Oi? Fizeste um ataque normal nele O que estás a fazer? Eu estou Porquê? Troca-troca-mão Paralisada Não, este é um ataque de um Pokémon Como é que eu te paraliso? Sério? Eu te paraliso Tens 29 disso Eu não li lá Meu Deus Como é que é possível? Bom, eu usei Tipo planta e já está Oh, fantasma que era a alma Perturbada da mãe do Kubon A alma da mãe foi calmada E partiu para a outra vida Isto é sinistro pra caramba Uma criança a jogar este jogo E lei isso é tipo É brutal Eu lembro que eu fiquei meio chocado Quando eu descobri que isto era o mesmo fantasma De um Pokémon que morreu Tipo Wow, que é isso? Vai Usa tipo planta ou tipo água é? sim, porque ela é tipo terra é que é sempre experiência usa o teu inicial, está a 29, que é isso? que é isso? o inicial é 29 ainda? o meu está a 32 não, 33 pode dizer mais potente, tipo, se está lá primeiro obrigado vai, aí está, pronto matei, toma perturbado o espírito também do Cubone o espírito também descansa tranquilo e partiu para mais além que loucura, não é? e agora aqui em cima Team Rocket prepare for trouble ok, porque é que não apareceu um Gastly justo à frente do Team Rocket tipo, que loucura eu acho que isso não acontece nos jogos modernos tipo, tu poste à frente um treinador e aparecer um Pokémon não, acho que isso não acontece ok, aqui o Team Rocket está mais forte como é que um Soldado Team Rocket nesta torre está mais forte que o próprio chefe deles nível 25 que é isso? olha o Golbat eu estou confusa que espete louco, pela língua de fora e, oh, o meu Butterfree vai prender o ataque tipo psíquico melhor que é o Psy Beam o qual eu vou substituir pelo Paralisador porque assim eu tenho dois ataques de psíquico e assim não se gastam ei tenho mais ataques olha, este vai-se embora pronto se não é que não são só estes três acho que a gente tem que derrotar olha lá Koffing eu devia ter trocado a Lily já para a frente eu não sei o que eu estou a fazer isto ter que trocar de Pokémon só faz as lutas demorarem ainda mais olha só, vou usar um novo ataque toma há mesmo um raio a disparar no outro o que? Psy Beam e vamos ver quero machucar Drausy Drausy eu quero isso que eu uso hummm vou usar Psy Beam outra vez a ver ok, não faço-me de dando hummm vai muito isso que chato vou com o Byte apesar de não ser tipo dark neste jogo Mas pronto, fez dano suficiente São quantos? São 3 só, eu acho Você acha? Eu acho, eu não me lembro Ainda bem que eu acho Ainda bem que eu acho, não é? Se eu não achasse, estávamos em problema Eu não tenho mais as cenas para acordar, não? Uh, você vai ficar dormindo o resto da vida Não, ele vai acordar agora Vai Lily, tu consegues Como é que podes ficar confuso enquanto estás a dormir? Isso não faz sentido nenhum Isso não devia de ser permitido no jogo Estou confuso no sonho Ya! Será que é tipo, o sonho fica bueda confuso E depois acorda e ainda está meio tipo Oh, o que aconteceu? Tipo, estou perdido, estou confuso Será que é tipo isso? Oh? E aí está, derrotamos o Team Rocket E agora Vamos desbloquear Aqui o objeto Muito conhecido E adorado por muitos Que é A Pokéflauta Vamos lá aqui, conseguir o objeto Ah, bom Ele primeiro leva-nos a casa dele Oh... Ok O Senhor Fuji Aí está Pokéfloot A Pokéflauta a qual serve Para acordar qualquer Pokémon E podes usar a flauta durante a luta Para acordar o teu É como se fosse um acordar infinito Sim Prontos É um objeto muito útil E o que vai fazer com que a gente No próximo episódio Sejamos capazes de passar pelo Cenorlax adormecido Na... Está na ruta O qual Podemos tentar capturar Mas vai ser muito difícil Mas bom Por isso Eu acho que por agora Vou só Comprar aqui Umas super bolas Que agora Isto é o que vale a pena Comprar 15 Já 15 Umas super poções Temos que nos equipar Para nos ter uma viagem bem grande pela frente Ah... Ia dizer Comprar reviveres Não dá para comprar reviveres Tipo Não podemos reviver Não sei o que eu estou a dizer Ah... Antídotos Vou comprar mais alguns Porque se sabe Mas não temos a cena para curar tudo Não, não temos Comprar para... Queimaduras Pode ser útil E paralisadores Mais alguns Pronto Não tenho nada para vender Eu acho que tinha um nugget para vender Tenho nugget E... O que é que mais eu posso assim vender? Não é nada Bom Vou no PC Vou guardar aqui algumas coisas Tipo os óculos Já não necessitamos Ia Os óculos é só para todos Já os usamos Não faz falta Vamos guardar Sealsco E a ver Este ataque o TM29 era o que? Ah era o psíquico Ok vou guardar também E... O que mais? Bicicleta? Não, bicicleta ainda não Acho que é isso Pronto Eu estou bem Caramel raro Precisão O que eu faço com isso? Precisão pode jogar fora E o Caramel raro usa Sobe um nível Ok Bom Eu é isso Vou curar a minha equipa Eu já estou E aqui está, pronto Isso é tudo Acabamos o episódio Uma hora Mas conseguimos fazer os nossos objetivos de hoje Que era Quarta medalha E... A torre fantasma E o Team Rocket Sim, Team Rocket Era as estrelas? Não, as três coisas A torre era só aquilo no fim Não era nada A Team Rocket ainda Porque era parte da missão E pronto Conseguimos a flauta Vamos poder No próximo episódio Vamos ter uma longa jornada de lutas Porque... Vamos ter que descer Acordar o Snorlax Tentar capturar E... Vamos ter que passar as... Quatro lutas Eu acho que são Vamos acompanhar muitos pokémons E que estão cheios de treinadores É só treinadores Treinadores, treinadores, treinadores Treinadores Vai ser um montão de lutas E... A ver se conseguimos chegar na próxima cidade No próximo episódio Que é para depois No outro episódio A gente poder fazer O Ginásio de Veneno O qual vai ser o mais difícil Mas bom Isso é tudo por hoje Espero que tenham gostado Mais uma vez Já sabem se gostaram Um fish Aí no vídeo Suscrevam-se para mais E... Vejo-vos a todos no próximo Até lá Fiquem todos bem Tchau Tchau Tchau